Olá, que bom te encontrar aqui em mais um vídeo da nossa série Manual de Boas Práticas, essa série de ajudas dos profissionais da área de alimentos, relacionadas a esse documento tão importante para o processo de manipulação, de controle de qualidade dos serviços de alimentação e também das indústrias de alimentos. Hoje eu vou responder uma dúvida muito comum em relação ao Manual de Boas Práticas, que é a seguinte. Quem pode elaborar o Manual de Boas Práticas? Se você também tem que lembrar sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo. Se a gente for dar uma olhada na RTC 216, por exemplo, que a nossa legislação federal, o nosso Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, a gente percebe que quando, naquele trecho da legislação que fala do Manual de Boas Práticas, não tem nada dizendo quem deve elaborar ou não o manual. Então, um dono de um estabelecimento que se sinta capaz de elaborar esse manual, ele pode sim elaborar o próprio manual. O problema é que não é um documento simples de se elaborar, né? Nós, consultores de alimentos, sabemos o quanto o manual é um documento complexo. Ele não é difícil, mas ele é complexo. Ele tem várias partes onde deve ter várias descrições. Ele tem que ser uma descrição fiel do estabelecimento em relação às suas operações e às suas estruturas. Então, é um documento longo, um documento extenso, aliás, e ele precisa ser elaborado com muito cuidado para que ele atenda às exigências da legislação. Então, não é qualquer pessoa que sabe elaborar o Manual de Boas Práticas, né? Então, a pergunta não é nem quem pode elaborar o Manual, mas sim quem sabe elaborar o Manual de Boas Práticas. Quais são os profissionais que existem no mercado hoje que sabem elaborar esse tipo de documento? Então, quem vai elaborar é realmente quem sabe. Por isso que nós, consultores de alimentos, somos contratados por diferentes tipos de serviços de alimentação e indústrias para a elaboração desse documento. Mas, na legislação, não existe uma pessoa específica descrita lá como responsável por essa elaboração. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe aqui embaixo seus comentários, dê o seu joinha, clica lá no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, inclusive, se você tiver dúvidas, deixa lá aqui embaixo que eu vou gravar um vídeo respondendo você. Te espero no nosso próximo vídeo, onde vamos falar sobre a implantação do Manual de Boas Práticas nos serviços de alimentação. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!